E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês aqui ó A minha garnizé Sem rabo, que ó Tirou os pintinhos que eu botei nela Botei uns ovos de índio gigante nela E ela tirou já os pintinhos, ó Vou tirar pra vocês verem Aqui ó Gorou dois ovos ali Gorou dois ovos Mas, tá aí ó o resultado aí Botei apenas seis ovos nela Apenas seis ovos E nasceram esses pintinhos aí, ó Tem aqui um pintinho aqui que é filho do espartaco Esse aqui é índio gigante, ó Filho do mogno, ó Filho do mogno, esse pintinho aqui E olha a diferença já Do índio gigante Com um pintinho que esse aqui é comum, ó Ótimo esse tamanho Já de novo você vê Que é uma ave que evoluiu Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou tirar os pintinhos dela Eu não vou deixar ela criar os pintinhos Por quê? Por quê? Porque tem outro aqui que é índio gigante também, ó Esse aqui é filho da Da viúva negra Cristabola Já novinho, você vê Filho da galinha de ovo verde Cristabola também E tá aí, ó Eu não vou deixar ela chocar Ficar aqui aos pintinhos Voltar lá pro ninho Porque eu vou tá colocando ela pra chocar de novo Beleza? Aí vocês me perguntam Tales, pode botar a galinha chocar duas vezes seguidas? E eu vou te responder Pode Contanto que você faça um trato que a galinha não perca o choco Entendeu? O que que vai acontecer? A galinha tá aqui Os pintinhos ainda não comeram Não pode dar 24 horas O pintinho ainda não comeu Você vai fazer o quê? Você vai pegar Chegar no ninho Que nem eu tô fazendo Tirar o pintinho Vai tirar os pintinhos Tirar a casca E se gorar ovo Você deixa os ovos gorados nela Ou se não gorar Você bota outro ovo podre nela Por quê? Ela vai continuar ali No choco Entendeu? Pra ela ali Ela não tá vendo pinto mais Não tem pinto Então você vai pegar Coloca os ovos depois nela Vai tratando dela já no ninho Agora ela não pode mais sair do ninho Por quê? A temperatura dela já não está mais igual antes Entendeu? E o que que acontece? A galinha vai desgastar muito Então você tem que tratar no ninho Fazer tudo no ninho Evitar que ela saia ao máximo Daqui Beleza? E os pintinhos você vai colocar em outra galinha Pra ela poder estar livre Pra tá chocando De novo Beleza? Então vou fazer isso Deixei ela ali Vou colocar os pintinhos Na ninhada lá Que saiu da chocadeira Que nasceu no mesmo dia Entendeu? Eu costumo botar Duas galinhas pra chocar No mesmo dia Que eu boto a chocadeira chocar Aqui ó Os índios gigantes aqui Da baia do rubi Aquela franga branca lá Tá descendo a barbela Muito bonita Não sei se vai dar pra vocês verem Mas tá muito grande Aqui a baia do mogno Só galinhão Os filhos dela estão ali Aqui os frangos Olha como que estão Os frangos aí As frangas carijó Os pártagos Aqui a baia do cruzamento Do caipira gigante Aí ó As galinhas grandes Olha a diferença O tamanho das galinhas É A gente vai fazendo seleção aqui Com galo gigante 1,5 Aqui ó Caipira melhorado Que é um galo gigante Com as galinhas Caipira comum Aqui ó Essa galinha de cima Que tá na segunda ninhada Vou botar chocar de novo Tratando só no ninho E a dela de baixo Daqui a uns dias Vai tirar também Beleza Vou botar esses pintinhos aqui Junto lá Com a ninhada Que saiu da chocadeira E aí vocês ficam perguntando Se eu vou ter ovos pra vender Olha só Tem alguns ovos aqui De um gigante Que a gente vai colocar Chocar em breve E aquele ali Ovo de caipira gigante Caipira melhorado Beleza? Tá aí ó Vamos lá Mais pra frente Eu vou fazer um vídeo Explicando sobre Venda de ovos Entendeu? Que é um assunto delicado Aqui ó A ninhada Que saiu da chocadeira Mais de 98% De eclosão E vamos tá colocando aqui Esses outros pintinhos aqui Com vontade de já Perda galinha Pra não ter problema Eu já nem sei qual que é mais Já sumiu Nasceu muito pintinho Muito pintinho E tá com essa galinha Que vai tá criando eles Essa galinha aí Beleza? Aqui nasceu Ficou talejadinho Infelizmente Isso acaba acontecendo Às vezes Mas deixa aí que É triste uma situação Mas Isso acaba acontecendo Às vezes Mas é complicado Beleza? Temos aí Mais de 40 pintinhos Só frutos da chocadeira E aí ó A agrodouve Cumprindo o que promete Chocadeira 126 ovos Da Dove Excelente qualidade Resultado Quase 100% 98% de eclosão Não tem nem o que falar Só que vale a pena Só que vale a pena Beleza? Pessoal Isso foi o mais do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Se inscreve aí pessoal Deixa o like Que é muito importante Beleza? Vamos bater o 100k Fui Tchau 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 Tchau